O que está acontecendo na minha vida É a mão de Deus Ele falou e cumpriu Tudo que eu sonhei Fez meu sonho voar mais alto Ele me surpreendeu Eu não pensava que chegaria até aqui Vou voar Nas asas do Espírito E chegar Aonde Deus me falou Os projetos de Deus Não acabam aqui Tem muito mais Muito mais por vir Tem muito mais Muito mais por vir O que está acontecendo na minha vida É a mão de Deus Ele falou e cumpriu Tudo que eu sonhei Tudo que eu sonhei Fez meu sonho voar mais alto Ele me surpreendeu Eu não pensava que chegaria Até aqui Até aqui Vou voar Vou voar Nas asas do Espírito E chegar Aonde Deus me falou Os projetos de Deus Os projetos de Deus Não acabam aqui Tem muito mais Muito mais por vir Eu vou voar Muito mais por vir Tem muito mais Muito mais por vir Muito mais, muito mais Por vir